Música Olá, bom dia! O Fique Sabendo está no ar. Nos destaques de hoje, mulher esfaqueia marido depois de descobrir estupro de vulnerável em Araraquara. Força tática prende traficantes com cocaína e duas armas roubadas do cemitério da saudade. Bandidos assaltam loja da Samsung no novo shopping Ribeirão Preto. Rapaz é detido suspeito de tráfico de drogas na Jacomo Rampinha em Batatais. Tem também o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já! Na noite de ontem, uma mulher de 17 anos esfaqueou seu marido no Jardim Roberto Seumidei, em Araraquara. Segundo informações iniciais, a esposa flagou conversas via WhatsApp em que seu marido, de 22 anos, teria se envolvido com sua irmã, de 13 anos. Revoltada, houve uma discussão e a jovem, de 17 anos, esfaqueou seu marido no braço. O caso foi levado para a delegacia de plantão, onde aguarda o parecer do delegado. Dois traficantes foram presos pela força tática com cocaína e duas armas roubadas na Vila Mariana, em Ribeirão Preto. Segundo informações da PM, durante o patrulhamento, os militares depararam com um homem em atitude suspeita. Durante a abordagem, os traficantes estavam saindo de uma casa e retornaram correndo ao avistar a presença dos PMs. Na residência onde os traficantes estavam, foram apreendidos vários pinos de cocaína, uma porção da mesma droga em granel, dinheiro proveniente do tráfico de drogas e dois revólveres calibre .38 com 13 munições roubadas do Cemitério da Saudade no início do ano. Indagados, ambos preferiram se manter em silêncio. Os traficantes e os objetos foram apreendidos e encaminhados para a Central de Polícia Judiciária. Três criminosos armados assaltaram a loja da Samsung dentro do novo shopping no bairro Ribeirana, em Ribeirão Preto. Segundo informações iniciais da Polícia Militar, os criminosos invadiram a loja da Samsung rendendo os funcionários em meio aos clientes que realizavam compras no momento. As vítimas foram levadas para o cofre do estabelecimento, onde os bandidos subtraíram dinheiro e vários celulares. Até o momento, nenhum criminoso foi localizado. O local possui câmeras de segurança e pode ajudar nas investigações da Polícia Civil. A seguir, rapaz é detido suspeito de tráfico de drogas na Jacomo Rampin, em Batatais. Tem também o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já. Um rapaz de 28 anos foi detido suspeito de tráfico de drogas na Jacomo Rampin na madrugada de ontem, em Batatais. De acordo com o BO, policiais militares, com o intuito de coibir o tráfico de drogas, montaram uma operação pela avenida, se posicionando em um imóvel abandonado e pelo buraco existente no portão, viram um indivíduo já conhecido nos meios policiais, fazendo contato com um ciclista e logo depois com o condutor de um veículo, que após receber dinheiro, foi até um monte de reciclado, retirou algo e quando o ia entregar para o motorista, foi surpreendido pelos policiais. O motorista saiu rapidamente e o indivíduo foi abordado, sendo localizado duas cápsulas de cocaína e a quantia de 30 reais. No reciclado que ele pegava algo, foi localizado 15 cápsulas de cocaína, sendo alguns brancos e outros amarelos. Diante dos fatos, MHS de 28 anos foi conduzida ao plantão policial e ficou à disposição da justiça. A droga e o dinheiro foram apreendidos. Ninguém acertou as dezenas da Aquina com o curso 5040 que acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 5 milhões e 300 mil reais. Os números sorteados foram 20, 29, 50, 51 e 72. A Loto Fácil Concurso 1850 teve 6 apostas ganhadoras de mais de 770 mil reais. Os números sorteados foram 04, 05, 07, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24 e 25. Loteria Federal Extração 5.412 teve os seguintes prêmios. Primeiro prêmio 73, 771. Segundo prêmio 62, 808. Terceiro prêmio 54, 470. Quarto prêmio 61, 446. E quinto prêmio 45, 214. Fique sabendo, termina aqui. Fique ligado, vem aí o educador, a entrevista. Uma boa tarde para você e até amanhã. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL